Fala galera que a gente tava aqui é o Ricardo e hoje eu tô eu tô em outra região aqui do estado eu tô eu tô eu tô em Trairi meu pai vou a gente foi viajar lá para Trairi eu tô eu tô de fé eu tô eu tô eu tô em um fim de semana aqui agora de agosto e aí e aí a gente tá e aí o pior vinheta voltou aí eu acho que isso aqui é o pior vinheta de número 15 eu acho se eu não tô ligado eu acho que é número 15 ou 14 não sei acho que é 15 15 e aí vou cruzar com a primeira vinheta vai a concorrência é um pouco como é que você quer como é que é o celular de surira não consegue passar aquela aquela música do YouTube marcante eu acho eu achava que isso aqui não era uma via de TV mas eu achava até que boa até o logo da TV Brasil é uma concorrência e agora tela é eu acho que o Congo foi organizado pelo Japoneses na Daire eu acho que foi os bolo dos bolo da TV Brasil é uma coisa que eu acho que foi já é uma coisa que eu acho que o Congo belgas, mas eu acho, mas tô na dúvida se foram, se, 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 mas tô na dúvida se algum país africano foi coinzado uma vez pelo Japão, sei lá, o Japão já tentou coinzar um país da África, não sei se isso aconteceu, acho que não, mas, pra pouco, mas, 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 é um pouco assustador, é um pouco com a batida muito irritante, mas eu não considero ela ruim, em pleno 98, até hoje, eles usam essa vinheta, eles usam essa vinheta de, 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 de buzina de casa, depois de uma batida do Japão, é, é uma TV lá, não, de verdade, lá do Japão essa vinheta aqui foi usada de 98 até, na verdade, aqui, na verdade, foi 85, é, foi 85, foi 85, foi 85, foi 85, foi 85, mas que diz que é 98, é, acho que é 98 0 0 0 0 0 0 o e nadar se que foi usada e nadar de eu tenho que falar uma coisa essa vez que foi usada em 95 e essa vida foi usada entre o período de 95 até 98 mas eu acho que eu vou tentar de novo essa vieta na verdade foi usada em 1997 e veio para os seus próprios olhos nadar essa vieta que foi usada eu consegui ver a data cara eu sou ruim em data a ver eu sou ruim em data 85 pronto 85 essa vieta foi usada começou em 85 e aí 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 isso aqui é uma gravação que era de uma intro lançada em 98 na verdade na verdade ignoce 98 que tá aqui essa vez que eu vi e foi 85 mesmo Continuando eu vou A vista não é ruim não, a vista não é ruim, não A vista não é, é uma vista ruim exceto que essa vieta foi usada não foi usado até 98 esse é que é a a melhor 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 essa vieta foi usada em 98 e essa vieta foi usada em 98 até 2018 sim não é brincadeira foi usada em 2018 foi usada em 2018 a prova é da colômbia é tipo a tv cultural da colômbia o rex o caraca rex o caraca rex é você o que é o antes de 20 onde tu fazemos a cruzante tudo e tu tu era viciado em cara e cultura presente do rex que conhece os anos que ele usava crack e ele ele era traficante colombiano é e fazer nada boa até 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 as suas fictícias têm têm passados ruins ridículo sobre isso ridículo ridículo demais e digo demais e desgraçado veredita essa vieta não é ruim eu nunca consegui que incomoda ela é o som é o som do início que quer ver se arrumar o ouvir eu nem sei se as vidas aqui são templates eu nem sei deve até que eles pegaram de uma música porque eu não sei mas eu acho que eu acho que é só por causa do som mesmo e eu acho que eu acho que é de 70 da venezuela e olha só isso aqui eu acho que vai me pilotizar se quero de uma empresa lá de filme da venezuela aí eu acho que eu acho que isso parece que eles paralisam em mim Essa que é a vieta usada de 2000 até 2002 E aí essa vieta, e essa vieta, não sei por que Dormir até 2002 Mas só que as vietas aqui Ao invés de ser até 2002 Ao invés de ser até 2002 Essa vieta ficou por muitos anos Além de 2002, ela ficou até 2006 Eu fiz um remake dela lá no ano de 2006 E aí passava, e aí Ah, só vieta também, só vieta Perdido dessa vieta Um perdido dessa vieta É... Entediante E agora, por final Vamos ver essa vieta aqui do canal 10 do Uruguai E aí de 2009 Ano que eu competei, um ano de idade O dia... Nada é isso Que foi 2010 2009 Em dominó 2010 E é só isso aqui Para mim, para mim, para voçam... Justo mais... Mas só uma coisa que deixou essa vieta ruim É... Uma coisa que deixou essa coisa ruim É... É a fala dos caras Na realidade... Espera um pouco Eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu encontrei a pior trilogia da história Vem comigo Que porra é essa? É... Então verde sobre... Tá... Continua, dói só isso aqui Porque assim... Essa vieta aqui O que deixou ela ruim É essas barras aqui, ó Mas eu tô sem justiça Essa vieta aqui É uma vieta boa É uma vieta boa Mas só que a única coisa que deixa ela ruim É... A... A dicção Pra parar que a gente entende outra coisa Pra parar que a gente entende outra coisa Porque... Porque a voz é meio travada Eu achava isso aqui no espanhol Eles deveriam dizer Para todos Mas na verdade eu escutei Para bobos E aí no espanhol Estava escrito O... El canal E aí sabe que... E sabe que eu... Ouvi que mal É porque... É uma coisa que deixa essa vieta ruim Essa vieta não é ruim Uma coisa que deixa ela ruim É a dicção E que a gente entende E a gente entende outras palavras É porque o espanhol É uma língua muito rápida É uma língua muito rápida Que você não consegue entender muito Mas esse foi o vídeo, galera Fica no canal Às vezes que não são muito ruins Mais É o que a gente tem Tchau 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 Tchau